O quinto álbum de estúdio da Katy Perry vai ser lançado em agosto desse ano, agosto de 2020. Por esse motivo, eu achei que seria interessante revisitar toda a discografia dela, que é uma cantora que eu gosto bastante, que eu já acompanho há alguns anos, e trazer aqui para o meu canal no YouTube vídeos em que eu analisasse cada um dos outros quatro álbuns que ela já lançou. Eu falei anteriormente sobre o One of the Boys, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Teenage Dream, que é o meu álbum favorito. Se você não me conhece, eu sou a Mari, e eu falo sobre entretenimento de forma geral aqui no YouTube. Se você se interessa por entretenimento, por música, por séries de TV, por filmes, aproveita e se inscreve por aqui, vai ser um prazer ter você comigo. Curiosamente, também em agosto de 2020, o Teenage Dream completa 10 anos. Esse álbum foi lançado no dia 24 de agosto de 2010, e marcou a adolescência de todo mundo que nasceu nos anos 90. O Teenage Dream foi o álbum responsável por transformar Katy Perry numa artista 8-list. Mas apesar disso, quando o álbum foi lançado, ele recebeu críticas bastante mistas, enquanto muita gente conseguia enxergar muita autenticidade nesse projeto, vários críticos de música e também o público, por vezes, apontou esse projeto como mais do mesmo. Mas a verdade mesmo é que o Teenage Dream foi um dos álbuns mais icônicos e mais importantes da década passada. Inclusive, ele foi também responsável por transformar Katy Perry na segunda artista a ter cinco singles do mesmo álbum no topo da Billboard, ficando atrás apenas do Michael Jackson, que foi o primeiro a atingir esse feito, o que significa que ela foi a primeira mulher a conseguir esse título. O nome do álbum, como vocês já sabem, é Teenage Dream, e se a gente traduzir esse nome literalmente, teríamos algo como Sonho Adolescente. A Katy Perry disse que ela deu esse nome para o álbum porque ela queria que, através dele, as pessoas se apaixonassem ainda mais por ela, da maneira que adolescentes se apaixonam. Ela queria ser o sonho adolescente de mais pessoas, né? Do público dela que estava se formando naquela época, que tinha acabado de começar a se formar com o lançamento do álbum anterior. Mas eu acho que a gente consegue ir para além disso na interpretação desse título. A adolescência, para mim, é um momento muito intenso da nossa vida. A palavra que define adolescência, para mim, é intensidade. E as canções desse CD narram sentimentos muito intensos. Paixões avassaladoras, noites extremamente divertidas, discursos motivacionais também. E tudo isso, de certa forma, me lembram muito a adolescência. É como se em cada uma das músicas desse CD, apesar de ela não ser mais uma adolescente, ela tentasse trazer toda a intensidade que existe quando você é adolescente. Inclusive, eu acho que a capa desse CD, que para mim é uma das capas mais memoráveis da década passada, inclusive ajuda a reafirmar tudo isso. A gente tem uma capa que foi uma pintura, na verdade, em tela, feita pelo artista Will Cotton, que basicamente apresenta a Kate sem roupa, deitada em nuvens cor-de-rosas. Eu acho que nuvem representa muito essa ideia de sonhos, de estar sonhando, de estar nas nuvens, né? E a cor rosa representa também, de certa forma, essa doçura, que inclusive doces também são uma temática muito presente na estética desse álbum, né? Mas essa doçura mais no sentido de inocência também, que me remete também à adolescência, à imaturidade, à ingenuidade. Então, acho que tudo conversa muito bem. Vamos tentar, então, conversar um pouquinho sobre as temáticas que aparecem em cada uma das faixas desse álbum? A versão padrão dele foi lançada com 12 músicas. Então, eu vou falar sobre essas 12 músicas que são realmente do Teenage Dream. E mais pra frente, a gente vai falar sobre a edição especial que foi lançada desse álbum alguns anos depois. A primeira música do Teenage Dream é a muscomônima, a música que dá título a esse álbum. Essa música é muito sobre se sentir um adolescente de novo enquanto se apaixona. É sobre um amor que ele é forte, ele é arrebatador, ele é imprudente. Avassalador. Essa música é sobre se apaixonar na mesma intensidade que a gente se apaixona quando a gente é adolescente. A segunda música é Last Friday Night, ou seja, a última sexta-feira à noite. E é sobre se divertir numa festa. É sobre se divertir e fazer coisas imprudentes. Coisas que talvez você não faria normalmente. Então, talvez sobre dar uma festa e participar de uma festa do jeito que você faria quando você era adolescente também. Eu acho que essa música traz muito essa mesma vibe. A terceira música é California Girls. É uma parceria com o Snoop Dogg. E foi o primeiro single do álbum, né? A primeira música lançada pela Katy Perry desse projeto. E é uma música que é muito a representação de quem ela é. Uma garota californiana nascida em Santa Bárbara. Aqui, a gente tem uma canção divertida sobre a Califórnia. A partir de uma perspectiva feminina. É sobre como não existe nenhum outro lugar no mundo como a Califórnia. E sobre como as garotas da Califórnia também são bastante singulares. A quarta música é Firework. E sobre essa música, Katy Perry disse a seguinte frase. Todo mundo pode ser um fogo de artifício. Todo mundo pode ser fogos de artifício. Basta reconhecer a faísca que existe dentro de você. É uma música sobre superar as suas inseguranças. Enxergar o melhor que há dentro de você. E compartilhar isso com o mundo também. Eu acho que essa música se relaciona também muito com a adolescência. Já que quando a gente é mais novo. A gente tende a ser mais inseguro. A adolescência é um período complicado para todo mundo. Porque é um período de descoberta. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta expressar a nossa autenticidade. A gente também luta para se encaixar entre outras pessoas. E Firework fala sobre como é importante não deixar nada e nem ninguém te colocar para baixo. Porque você importa e porque você é incrível do jeito que você é. A quinta música é Peacock. E é uma música super divertida. Super humorada. Bem humorada. Dançante. E nada mais é, como vocês aí já devem ter ouvido falar. Uma metáfora para o órgão sexual masculino. Um Peacock é o órgão sexual masculino. A Katy Perry nunca negou isso. E sempre deixou isso muito claro, na verdade. A sexta música é Circle the Dream. E aqui a Katy fala sobre um relacionamento. Na verdade, sobre um ex-namorado dela que tinha um vício em drogas. E ela descreve ao longo da música como é difícil tentar mudar alguém. Ela fala sobre como quando alguém não quer mudar. Não quer sair de uma situação complicada. Você não vai conseguir fazer isso pela outra pessoa. Isso acaba te desgastando. Mas a única pessoa que consegue sair de um lugar complicado é ela mesma. A sétima música é The One That Got Away. E essa é uma música muito difícil para mim. Eu acho que é uma das minhas favoritas desse CD. E toda vez que eu escuto ela, eu choro muito. Inclusive, quando eu fui escutar de novo o álbum para fazer o roteiro desse vídeo. Eu fui ouvir The One That Got Away e assisti ao clipe dessa música. E eu fiquei assim, em prantos. Porque é uma música com a qual eu me relaciono muito. E a letra dela é muito linda. Nessa música, a Katy relembra um amor do passado. Um amor que era muito intenso, mas que acabou. Ela fala sobre como se ela tivesse a oportunidade de voltar no tempo, ela faria tudo diferente. E ela não teria deixado esse amor escapar. A oitava música é ET, ou ET mesmo, se a gente quiser abrasileirar esse nome. E é sobre conhecer um cara que não é desse mundo. Eu assisti uma entrevista da Katy, em que ela dizia que ela tinha realmente imaginado como seria se apaixonar por um extraterrestre, né? É uma música muito temática, se a gente olhar por esse ponto de vista. Mas é uma música que funciona muito como metáfora também. Já que ela compara alguém por quem ela está apaixonada, interessada, com um ET, né? Com uma pessoa que, na verdade, é misteriosa, é única, é diferente de tudo que ela já viu e já conheceu. E também é sobre como ela está pronta para ser vítima desse amor. Para ser, enfim, infectada por todo esse amor e por toda essa sensação perigosa e diferente e única mesmo. A nona música, que é Who Am I Living For? É uma música sobre as crenças da Katy. Eu sinto como se é que ela estivesse se questionando mesmo. Para quem eu estou vivendo? Ela também coloca em pauta as suas dúvidas em relação à religião e às crenças dela. E é uma música que apresenta também referências bíblicas. E é uma música onde ela explora a relação dela com Deus e com a religião mesmo. Ainda mais considerando que ela foi criada dentro da igreja, né? Num ambiente muito cristão. A décima música do CD é Pearl. E é uma música para todo mundo que já sentiu como se tivesse alguém te segurando para trás. A música é sobre uma garota que poderia ser ainda maior do que ela é, brilhar ainda mais do que ela brilha. Mas o homem com o qual ela se relaciona acaba sempre ofuscando e apagando a luz que existe dentro dela. É sobre uma garota que costumava ser uma pérola, mas acabou mudando e se moldando ao redor de um homem. E essa garota, claro, está numa situação que a própria Katy já esteve, né? É exatamente pela Katy ter vivido tudo isso que ela decidiu colocar essa experiência em terceira pessoa e não em primeira pessoa nessa música. A décima primeira música do CD é Hummingbird Heartbeat. E essa música é sobre alguém que faz o seu coração bater mais rápido. É sobre a sensação de se apaixonar, de ficar nervoso perto de outra pessoa e de sentir o seu coração acelerando quando você vê essa outra pessoa. A décima segunda música do CD e também a última, né? A música que realmente fecha essa produção é Not Like The Movies. Essa foi a primeira música escrita para o álbum e ela fala sobre sonhar com o amor de cinema. É sobre ainda não ter encontrado esse amor de cinema, mas ter esperança de encontrá-lo um dia, num futuro breve. Também é sobre não se contentar com menos do que um amor digno de cinema. Em 23 de março de 2012, mais de um ano depois do lançamento do Teenage Dream, a Katy Perry lançou o Teenage Dream The Complete Confection, que é uma reedição do álbum. Nela, a gente teve alguns remixes lançados ao longo dessa era e também as três músicas inéditas sobre as quais eu falei com vocês lá no começo do vídeo. Essas três músicas foram Part Of Me, que fala sobre um relacionamento em que a outra pessoa conseguiu deixar ela pra baixo, conseguiu fazer muito mal pra ela. É semelhante à situação que ela descreve em Pearl, né? Mas aqui ela deixa claro que existe uma parte dela que essa outra pessoa nunca vai conseguir destruir e nunca vai conseguir tirar dela. A segunda música é Wide Awake e é sobre finalmente estar acordada e ver uma situação, enxergar uma situação, como essa situação realmente é. Dizem que essa música fala sobre Russell Brand, que era o marido da Katy Perry na época, mas que acabou pedindo divórcio pra ela quando ela tava prestes a subir num palco num show de São Paulo. Ele pediu o divórcio por telefone, acho que por mensagem, se eu não me engano. E mesmo assim ela precisou subir no palco e fazer um show. A terceira e última faixa bônus dessa edição é a música Dressing Up. E nela, a Katy fala sobre querer realizar as fantasias sexuais do seu parceiro. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero falar algumas coisas sobre o Teenage Dream e sobre essa era como um todo. Eu acho que, primeiro de tudo, a Katy fez escolhas muito certas de singles. Todas as músicas que foram escolhidas como singles desse CD são músicas muito memoráveis, são músicas que fizeram muito sucesso e são as músicas de mais destaque ao longo do álbum. São elas California Girls, Teenage Dream, Firework, ET, Last Friday Night e The One That Got Away e também depois Part Of Me e Wide Awake, que também foram single quando a edição especial foi lançada. Todas elas ganharam clipes e todos os clipes são muito diferentes entre si. Eu acho que talvez um dos grandes motivos pelos quais eu seja apaixonada pelo Teenage Dream sejam os clipes, já que esses clipes são do tipo de clipe que eu gosto. Videoclipes que constroem e contam muito bem histórias. Esse álbum como um todo é um álbum muito visual e eu falo isso no sentido de storytelling das músicas mesmo, de narrativa de cada uma das músicas e também de elementos visuais na capa, no encarte, nos clipes. Acho que todos os clipes têm estéticas muito fortes e muito diferentes entre si e que ao mesmo tempo também se conversam e criam uma estética geral para o álbum e para a era como um todo. Inclusive, todas essas estéticas também aparecem na The California Dreams Tour, que foi a turnê desse CD, que fez mais de 120 shows e visitou cinco continentes diferentes em menos de um ano. A minha coisa favorita sobre esse álbum talvez seja o fato de que eu consigo dançar com toda a animação que existe dentro de mim, ouvindo algumas músicas do CD, e eu também consigo me emocionar e chorar todas as lágrimas que eu tenho para chorar enquanto eu escuto outras das músicas. É isso que eu tinha para falar sobre esse álbum. Eu quero também saber o que é que você acha sobre ele, então deixa aqui nos comentários. Escreve também qual é a sua música favorita dessa era, e eu mal posso esperar para poder conversar com vocês sobre os outros dois CDs da Katy Perry que eu ainda não trouxe aqui para o canal. Então se inscreve, lembra de ativar o sininho para você não perder nenhuma das notificações, para quando os próximos vídeos forem lançados você vir correndo assistir. E muito obrigada por ter ficado até o final. Um beijo muito grande e até a próxima! E até a próxima!